E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AH-64D, AH-64D. O título deve ser alguma coisa que eu não dando uma voltinha à noite. Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer no turno aqui no DCS sobre o AH-64D. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos estar em Parking Break, eu vou decolar, vou fazer um percurso curtinho e vou pausar de novo, bem rapidinho. Eu vou tentar fazer o vídeo o menor possível, pessoal. A ideia é só para ver os sensores noturnos do Apache, né? Quando eu digo sensores noturnos, é os sensores noturnos de navegação, que a navegação é free e o óculos de visão noturna. É só para dar uma voltinha, porque durante os vídeos de promoção, o Matt Egram fez uma propaganda danada, né? Até, eu queria, ainda preciso até fazer um vídeo do Seahauer, porque o Seahauer tem uns free que dá vergonha, fi. Agora que eles atualizaram aqui, espero que tenham melhorado ele. Mas o foco aqui agora é o AH-64. Vamos ver como é que ficou o sistema de navegação noturna dele, o free e o óculos de visão noturna. Por isso, vamos carregar a missão aqui, naquele esquema. Let's fly! Vamos voar! Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro do Apache. Deixa eu só configurar o rádio aqui, pessoal. Só desligar isso aqui. É, letra I. Só pegar o rádio aqui. Comunicações... Não, 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 não. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Comunicações... Agora que eu lembrei, eu tinha deixado um preset aqui. 141, preset... Engraçado, o 141 está dizendo que é o AWAC aqui, mas não tem problema não. Vamos pegar ele. Preset, 141... Enter. Beleza. Vamos ver se funciona. Beleza, vamos usar... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos usar o óculos só para taxiar até ali. Porque sem ele, você não enxerga coisa nenhuma ali fora. Ha, ha. Bora lá, bora lá. Pera aí, pera aí. Vamos ver o que está faltando. Vamos ver o que está faltando. Só configurar o negócio aqui. Está certo. Está certo. Beleza. Para lá. Parking break. Para lá. O vídeo vai ser curtinho, pessoal. Vou tentar deixar o menor possível. Só quero ver como é que ficou os sensores aqui. Pelo menos o óculos de visão noturna parece que está bom. Vamos ver o que ficou os sensores aqui, pessoal. Bora lá. Como é que está as cores aí? DCS tem o hábito de gravar as gravações noturnas dele e ser complicada, filho. Às vezes é escuro demais. Escuro demais, não. Essa missão aqui eu deixei escuro demais. Era para ser noite mesmo. A ideia é ficar o mais escuro possível. Quando eu digo assim, não tem qualidade. Não sei porquê. Quando o vídeo sobe para o YouTube, a coisa vira uma meleca, filho. Espero que a qualidade esteja boa. Vamos dar uma parada aqui. Espera aí. Só ver se ele autoreza. Certo, hein? Bora lá. O óculos de visão noturna está bom aí, né, pessoal? Só espero, né? Essas pistas rostas é o seguinte. Quando o CP receba autorização para decolar, eles ligam as luzes. Desce a economia. Só liga que eu não quero para decolar. Não se eu deixar ligado, não. Beleza, vamos alinhar aqui. Agora melhorou. Espera aí. Beleza. Estão de controle na mão aqui é foda. Espera aí. É isso aí. Já estamos autorizados. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Beleza. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Sem ele, né? Vamos lá. Pois bem, o óculos está funcionando bom. Deixa eu ligar o Free aqui, que fizeram uma propaganda danada do sistema de Free. Pera aí, botão errado, pessoal. Esse aqui, ó. Deixa eu ligar, que eu configurei um botão aqui. Ahá! Agora sim! Rapaz do céu! Agora o mundo deu o 360. Pera aí, tem outra configuração. Essa aqui é a móvel. Essa aqui é a fixa. Então tem dois controles. Um fixo. E um móvel. Pera aí, vamos ficar com o móvel. Agora sim, filho. Beleza. Nossa, que qualidade, sim. Agora sim, dá pra voar à noite. Tranquilo. Pera aí. Rapaz do céu! Outro mundo, ouviu? Outro mundo! Deixa eu ver a configuração, que é só frente aqui. Aqui, ó. Você pode voar só com o sensor apontado pra frente. Olha lá, tá travado. Ou você pode ligar ele pra deslocar a cabeça. Olha lá. Rapaz do céu! Ficou bom demais! Ah, valeu os 60 dólares. 60 não. Acho que deu 64 na época. Muito bom. Eu não vou nem mexer na regulagem. Ele diz que tá bom demais aqui. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Olha, filho. Nossa senhora, filho. Pera aí. Deixa eu passar em cima dos carrinhos ali. A hélice. Olha os carrinhos lá, ó. Dá pra ver de boa. Esse aqui é a noite. Você acha qualquer um. Ha, ha! Eu tenho dó dos nossos inimigos agora, viu? Com esse sensor aqui, você acha qualquer um. Não importa se tem. Se tá escuro, se tá chovendo, se tem neve. Rapaz do céu! Pera aí. Deixa eu colocar só pra frente aqui. Ah, esse aqui tem uma distância. Esse aqui tem outra, ó. Esse aqui tá mais perto, que é o que movimenta com a cabeça. E esse aqui tá mais longe, que é o fixo. Nossa, tá bom demais, filho. Pera aí. É só travar esse aqui. Beleza, tá travado. Ó. Deixa eu mudar aqui. Dá pra ver aí, pessoal? De boa? Deixa eu ver o que acontece quando eu ligo o óculos de visão noturna. Ah, é. Desliga ele, ó. A visão noturna. Eu posso aumentar a luz, que eu já configurei aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Menos um. Aí, ó. Pra mim tá bom demais, filho. Agora sim. Dá pra voar à noite agora. Principalmente com essa máquina aqui. Eu tenho dó dos nossos inimigos agora, pessoal. Esse escuro aqui deve ser água. Aqui o carrinho, ó. Rapaz do céu. Valeu, 60 dólares. Ó, meu Deus do céu. Deixa eu desligar aqui. É outro mundo. É, vou ter que fazer um vídeo noturno rapidinho. Ah, depois desse aqui, velho. Ah, tem que fazer um vídeo rapidinho, pessoal. Vou fazer, vou fazer. Como é que você sabe? Tem que trabalhar, né? Nossa senhora. Ficou bom demais. Pera aí. Agora tá fixo. Olha aí, ó. É bom que você tenha a visão liberada pro lado, pras laterais. Vamos colocar ele pra você olhar com o sensor. Olha lá. Eu só não tô gostando dessa sobreposição de imagem. Tá vendo aqui, ó. Ó. Eu vi isso no vídeo do Mattiegg. Não sei se é normal ou se é a falta de regulagem aqui do sensor. Vamos pausar, pessoal? Aqui já foi 11 minutos. Ixi. Nossa senhora. Pera aí. Vamos pausar. Só desconectar aqui. Ah, pera aí. Só trocar o waypoint aqui. Fica quieto aí, cara. E desliga aqui, ó. E desliga aqui, ó. Vamos pausar, pessoal. Chega de noite. Ó o óculos de visão noturna pra pausar. O problema é que você não tem referência de velocidade, né? Mas pra quem é ninja, não precisa não, filho. Vai na sensação. Tô brincando, filho. Pera aí. Deixa eu usar esse aqui. Deixa eu colocar só pra frente. Não. Vamos pausar, pessoal. Chega. O vídeo já tá longo de manhã. Era só pra ver a qualidade aqui. Pra mim, o sensor tá muito bom. Essa pista aqui, você tem que pausar nela lá no meio, viu? Senão, você tem que taxiar um quilômetro. Porque ela não tem saída nas laterais. Só no meio. Pra você entrar na pista, é no meio. Pra você decolar, é no meio. Dá pra pausar, né? Dá pra pausar, né? Velocidade tá caindo demais. A ideia é pausar lá quase no meio da pista. Senão, eu vou ter que taxiar um quilômetro. E eu já notei. Esses caras só autorizam aqui pra pausar quando você tá em cima da pista, filho. Esses russos é foda, filho. Ó, que você vai, cara. Passa vergonha, não. Deixa o rádio aberto ali, que já já ele... Ele libera. Aí eles ligam as luzes. O que é que eu falei? É lá no meio que você vai ter que sair da pista, tá, meu filho? Vamos lá pro meio, que eu não sou bobo. É isso aí, pessoal. Desce aí a sua roda. Só dando uma voltinha à noite pra ver nos sensores aqui. E tentar pausar aqui sem quebrar a aeronave, né? Opa! Segura, pior! É, filho, tem que aprender a pilotar mesmo. Os sépticos vão estar pensando como avião aqui, filho. A linha acabou aqui, hein? Me ajuda? Bora, vamos descer, pessoal. Vamos descer, porque senão a coisa fica feia. Ó, vixe! Não é que ficou... Não é que ficou até mais ou menos, filho? Para lá. Vamos taxiar. Vamos sair da pista. É, ó, eu coloquei mais próximo possível, pro vídeo ficar curto. Só dando uma voltinha pra ver no sensor, pessoal. A ideia era essa. Ah, a saída tá ali, ó. Pronto. Bem pertinho. Mais perto que isso aí. Ainda mais à noite, filho. Que esse monte de sensor na cara... Óculos de visão noturna... Monóculo... Sensor fria... Ah, cruz credo, filho. Vamos sair aqui. Beleza. O vídeo tá acabando, pessoal. Tá acabando. Era só pra ver o sensor aqui. DCS Word. H64D. Fazendo o teste noturno dos sensores aqui, pessoal. Só pra ver como é que ficou a qualidade. Pra mim, tá excelente. Eu não sei como é que vai ficar o vídeo aí pra vocês. Por quê? O DCS pra gravar vídeo noturno tá complicado quando vai pro YouTube, filho. A qualidade cai de uma maneira que dá vergonha, filho. Aí eu não sei se é o YouTube, que eu não duvido, ou... Não é, não. Deixa eu taxiar aqui, pessoal. É, nós estamos ficando bom nisso, filho. Vamos parar aqui. Ali na área de helicóptero. Se não me engano, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. É bem aqui, ó. Beleza. É aqui mesmo. É isso aí. DCS Word. H64D. Fazendo o teste dos sensores noturno aqui, pessoal. Um deles é esse aqui, ó. Navegador free. E aqui embaixo fica os controles dele. Eu não vou mexer aqui pelo seguinte. Pera aí. Esse aqui é o monóculo. Esse aqui eu gosto... É mais fácil de mexer. Aqui, ó. O bilírio dele. Mas... Eu tava olhando o free aqui. Eu mexi nele, depois não consegui voltar nessa configuração que ele tá aqui, ó. Ó. Mais luz. Beleza? Aqui também. Deu pra pegar aí, ó, pessoal? A ideia era só fazer um teste com esse aqui. Deixa eu tirar uns prints aqui pra... Colocar na... Na capa do YouTube. Valeu, pessoal. Não esquece de dar joinha. Não esquece de compartilhar o vídeo. Valeu. Fui. 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 E aí